A gente começa essa edição com um assunto que preocupa muita gente, como vão ficar os contratos de trabalho. O governo federal ainda não definiu se vai renovar o programa de contratos emergenciais que permite a redução de salários e jornadas. O benefício, que gerou mais de 20 milhões de acordos desde abril, termina daqui a dois dias. Durante os seis meses que ficou fechado, os nove funcionários deste restaurante em Mogi das Cruzes, no interior paulista, tiveram a jornada de trabalho e o salário reduzidos. Nós estamos aqui de portas abertas porque esse programa ajudou a manter os empregos, as pessoas aqui trabalhando para a gente. Até porque não tinha caixa para demitir nove funcionários. O programa que se refere ao empresário paulista é a medida provisória publicada em abril e aprovada pelo Congresso Nacional, em que os contratos trabalhistas são bancados parcialmente pelo governo federal e termina no último dia do ano. Assim, a partir de janeiro, os acordos emergenciais de cerca de 10 milhões de trabalhadores devem voltar ao esquema anterior, de pagamento cheio, sem redução de jornada e de salário em até 70%. O objetivo da medida era evitar demissões em massa, um fantasma que volta a rondar funcionários e empresários. Foi importante no momento que nosso movimento despencou para 20% do movimento normal. O Ministério da Economia estuda a prorrogação do benefício, mas esbarra na falta de dinheiro. Os trabalhadores que participaram do programa têm direito à estabilidade no emprego pelo mesmo período do contrato modificado. Exceção feita à demissão por justa causa. Caso ocorra dispensa, o empregador fica obrigado a pagar indenização que varia de 50% a 100% do salário do funcionário. É pouco. Ainda é pouco para quem perde o emprego. Para a empresa que está pagando, nesses tempos de pandemia, sem capital de giro, sem receita, é muito. Enquanto isso, empresas se preparam para garantir 100% dos custos desses funcionários a partir de janeiro, mesmo com os negócios ainda longe do normal e com a segunda onda da Covid-19 batendo a porta. O importante é que continue o programa, na minha maneira de ver, sobretudo porque existe o fantasma de acontecer de novo o que aconteceu. Estão falando em segunda onda. Infelizmente, eu não tenho certeza nem de conseguir me manter com as portas abertas, porque cai muito, entendeu? Cai muito. 2021 vai exigir um esforço muito grande das empresas para superar esse problema da pandemia, segunda onda da pandemia, sem benefício emergencial. Eu fico muito preocupado com tudo isso. Eu, sinceramente, muito preocupado.